Eu não sou artista, nem ator, eu apenas faço letras de música, mas das minhas 114 letras de música, até hoje, nenhuma se tornou música verdadeira gravada em CD. Então eu só posso dizer uma coisa, eu não consegui acertar nenhuma ainda. Mas se eu tivesse feito aquela, assim, é o amor, veste com a minha cabeça e me deixa assim, aí sim eu teria acertado. Boa noite! Boa noite!